Olá, nós somos o IRB Brasil RE, a resseguradora líder na América Latina, a sétima maior do mundo em valor de mercado e a mais rentável do planeta. Hoje, os nossos 400 colaboradores são responsáveis por uma empresa que vale mais de 30 bilhões de reais e nós estamos felizes que você chegou para reforçar nosso time. Temos muita história para contar, afinal, são mais de 80 anos no mercado. Te convido a conhecer a sua trajetória. Vamos lá? A nossa jornada começou em 1939, quando criamos o Instituto de Resseguros do Brasil, com o objetivo de reter no país os riscos das empresas nacionais que antes eram transferidos para o exterior. Ao longo dos anos, tivemos várias mudanças e tiramos de letra todas elas, nos tornando mais eficientes e rentáveis, apesar dos novos desafios, como em 2007, com a abertura do mercado ressegurador brasileiro, marco do término de 69 anos de monopólio. Alguns anos depois, em 2013, passamos por um processo de privatização. A empresa foi reestruturada e ganhamos um novo bloco de controle. Em um passado mais recente, no ano de 2017, decidimos apostar em uma operação para tornar o IBEM ainda mais forte para competir no mercado global. A nossa abertura de capital foi a mais bem-sucedida na economia do país. Estamos entre as 25 maiores empresas de capital aberto do Brasil. Hoje, nos tornamos uma alternativa robusta para os maiores fundos de investimentos do Brasil e do mundo. E temos a confiança dos nossos clientes em todas as 11 linhas de negócios nos quais atuamos. como você viu até aqui, foi um longo caminho. Começamos pelo monopólio, passamos pela privatização até chegarmos à abertura de capital. E depois de tudo isso, temos orgulho de ser referência por nossa tradição, solidez financeira e conhecimento técnico. Ao longo de toda a nossa história, sempre trabalhamos para colaborar com o crescimento do país, absorvendo os riscos e protegendo a saúde financeira das seguradoras. Isso faz parte da nossa missão, proporcionar soluções ao mercado segurador com foco em rentabilidade, inovação e sustentabilidade. Atuamos alinhados às melhores práticas internacionais. Hoje, o nosso modelo de negócios coloca o IRB como o segundo maior exportador de serviços do Brasil. Brasil. A nossa sede no Rio de Janeiro conta com o apoio de escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Londres. Somos conscientes do nosso papel social e realizamos uma série de ações alinhadas ao nosso olhar sustentável. Apoiamos os programas de jovens aprendizes e de inclusão de deficientes auditivos. priorizamos o desenvolvimento sustentável com investimentos em tecnologia e reconhecimento dos recursos humanos. Sempre conectados com a nossa visão de ser uma empresa que cresce e amplia de forma sustentável seus resultados. nossos valores são agilidade, alta performance, espírito de equipe, inovação, integridade e reconhecimento. Veja como utilizamos tudo isso em nosso dia a dia. Aqui no IRB identificamos o que precisa ser feito e agimos com senso de urgência. Utilizamos o nosso conhecimento técnico para obter os melhores resultados e manter a qualidade das entregas. Trabalhamos em equipe alinhados com o mesmo objetivo. Somos um time, crescemos com as diferenças e respeitamos o outro. Somos inovadores, transformamos ideias criativas em soluções eficientes. Acreditamos que ser íntegro é a chave para estabelecer e manter confiança e credibilidade. Portanto, ética e transparência em nossas relações são imprescindíveis. Valorizamos as pessoas que fazem o IRB acontecer. E celebramos cada conquista. É o nosso reconhecimento a cada um que faz a diferença em cada meta batida, em cada número alcançado, em cada projeto realizado. O nosso maior ativo são as pessoas. Vem, pode entrar. Agora, você é peça fundamental do nosso sucesso. Vem, pode entrar. Vem, pode entrar. Vem, pode entrar. Vem, pode entrar. Obrigado.